O que diabo é isso? Você não vai morrer com isso não? Fala seus apóstolos tão suave moleque, trazendo mais um vídeo aqui novo no canal Se você é novo por aqui, se inscreve, deixa o like, comenta muito Eu quero geral comentando muito, mas é muito mesmo, mano Família, eu estou em Mariporã, mano, do nada Estou resolvendo algumas coisas aqui com a Raíssa, que é pessoal dela, não posso falar Logo, logo vocês vão saber o que é, tá bom? Mas o Twitter desse vídeo não tem nada a ver com onde eu estou, o que eu estou fazendo, nem nada Estou falando do jeito que eu estou me safando, o momento Família, eu fiz essa pequena trollagem lá em casa, na casa dos meus pais, né? Eu ia pegar minha mãe, ia fazer com ela, só que... Ai meu Deus, vou morrer aqui, não Só que minha mãe estava muito estressada, mano, não tem o que fazer com a minha mãe, tá ligado? Minha mãe estava um temperamento tão de idoso, que se fazia alguma coisa, pum, estoura, tá ligado? Então, família, eu fiz só brincadeira com o meu pai, mas a reação dele foi muito foda, a reação dele foi muito engraçada Comenta aí qual seria a reação do seu pai, mano Tipo, ele chegar em casa e do nada você estar com uma carreira de, sei lá, de farinha, tá ligado? Mano, a reação do meu pai foi muito foda Então, comenta muito se vocês querem mais esse tipo de vídeo quando eu for lá na próxima vez Da família lá, da minha mãe, meu pai, eu faço mais vídeo, mais trollagem Eu sei que vocês amam muito trollagem, então, mano, deixa muito like E comenta muito com os amigos que a mãe está de volta, eu estou de volta, pai E eu vou fazer trollagem pesada, pesada mesmo, tá ligado? Sabe o que é pesada? Aí, aguarde Deixa ela no meu direct ideias, fechou? Fiquem com a trollagem, espero muito que vocês gostem, tá bom? Comenta aí, fechou? E se vocês querem me dar trollagem, chama lá no direct, manda pra mim Tamo junto, é nóis, vamos voltar pro canal Vamos voltar com tudo, novas... Mano, muita coisa foda tá por vir E vocês tem que acompanhar, mano Deixa eu ver a notificação pra não perder nada Fiquem com a trollagem, é isso E tchau, obrigado A adrenalina, pô, adrenalina Não, 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 não Família do mar, o outro lado de família do mar. Espera aí, como é que faz a carreira? E aí, a pessoa? Não sei. O quê? Cadê? Cadê? Aqui. O que é isso aqui? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Ele nem ouviu o Família. É muito bonito também. Se apareceram, eu não sei. Não sei. Pai, pega um paine. Um paine ali. O que é que é isso? Tu não vai morrer com isso não? O paine? O quê? O que? O que? O que? Deixa eu pôr meu óculos aqui que eu não sei de nada. Pega ali antes que a mãe chega. Eu não estou. Bota a serra nele. Pega um pão ali. Antes que a mãe chega. Não chega. Bota a serra nele. Pega ali antes que a mãe chega para limpar aqui. Ou cheira aqui comigo. Isso ai não é loja não. Se tu cheira tanto assim eu cheiro todo. É mole. Pega um pão antes que a mãe chega. Doido. Chega ali. Limpa aqui. O Juninho que trouxe pô. Para nós. Deixa eu pegar uma faca na tua mãe. Não pô. Pega um pão ali pô. Eu não consigo nem levantar não. Pega ali. Apaga. E ai filha. Pega ali um pão para mim. Não sei se você quer uma desgraçada. Achei que você estava dormindo amor. Você vai morrer. Achei que você estava dormindo. Mano sem brincadeira. Tem uns 700 reais. Quanto tu pagou aqui? Tem 700 quanto faz? Pega o ponto de mim. Tem um pano para mim. Me dá um pano antes que a mãe chega. Pega um pano antes que a mãe na minha mãe chega. Pega um pano antes que a mãe saiba. Você tá calmo. Não deixa eu te ver se tem graça de gente. Você tá sem graça né? theatrical foi borr outs de mim. Tá louco. o que? quem trouxe isso? o Julio trouxe para nós por que ele trouxe uns 4 manitas para nós? porque o dinheiro só deu para isso você nem usa isso para admitir sobrou só sem conta pega ali o pano antes que a mãe chegue na moral pega ali o pano pega ali o pano pega ali o pano tá querendo entrar nessa não tá vivo não, 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 não o pai o que foi? ele vai engordar o linho? não, 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 não o que vai sair? olha ela olha ela olha ela o pai o que é isso? eu vou pegar o pano não não você tá zoando? não dai 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 não pai, para aí pera aí foi caro? o pai o pai não não foi caro foi caro foi caro o dedê é caro o dedê é caro o dedê é caro eu vou pegar esse aqui 700 conto você vai me dar 700 conto por que? vai ver bardzo o dedê é caro o dedê é caro merda я acho que desddas familia te loge ailed Caraca, olha o meu pai, que não tá mais indo pra comer. A chora, olha o meu pai. Olha o meu pai, tô chorando cocaína. Eu pensei que ela ia pegar um pouquinho e fazer assim. A minha mãe meceu. Um quilo, um quilo. Falei, pô, quem vai acreditar? Ninguém acredita, amor. Tem que ter tido, meu pai. Que hora que a mãe vai chegar? Vou pegar a mãe? Que hora que a mãe vai pegar? Não, mas você acredita um pouquinho, vai. Não, não sei nada. Nossa, não. A mãe, você botou muito. Ela botou muitas farinhas. Não, ela chegou. Você viu que ela pegou? Ela fez tudo. Foi rápido, meu. Fimando pela emoção. A mãe tá louca. Pegou 700 pontos. Uma pausada só. Você quer pegar os 40. Porra, lá vem ele. Achei que ele ia jogar água, alguma coisa. Eu pensei que ele ia puxar. Que hora que a mãe vai chegar? Ela vai demorar. Ela vai demorar, mas não caiu. Agora, já que você não caiu, você vai fazer que a mãe caia agora. O que você acha que a mãe vai fazer? Sei não. De bater. Ela não lembra. O amor, deve ser me xingar. Pra ele agredir. Não tem como não. Ninguém cheirar a quantidade dessa, não. Ela vai morrer. Ela vai dar. Eu já julgou a cabeça. Vamos, vamos, vamos. Família, não deu certo. Pegar meu pai. Não tem como trolá-lo, mano. Ela é engraçada demais. Mas quando minha mãe chegar, eu vou colocar pouco. Vou colocar pouco. Parar, hein, mãe? Foi eu, foi eu que trouxe. Como é que é? Foi eu que trouxe ele. Foi eu, foi eu. Gente, cuidado. Não gostei de ver a cabeça. Já foi, eu gostei. Agora vai mostrar a mãe do Larissa agora. É, deixa ela. Mas você tem que concordar, viu? Você tem que fingir que você não sabe também. Você tem que ficar sério. Não, tem que ser um negócio mais... Você tem que ficar sério. Ele já começa a rir logo. O Julinho que tava aí, amor. O Julinho... O Julinho... A 4 idade que tava aí. Não, ela... Eu não deixo a mãe fazer assim na cara dela. Já! Do jeito que tava aí. Você tava igual a cura, né? Não, vai pro família toda. Não, vai pro família toda. Olha isso, mano. Você tem tudo aqui. É só um pouquinho. Vai, só um coisinho. Olha, tá aqui, amor. A tua mãe se você beijar, é só um coisinho. Ela já vai saber. Ela já vai. É. Tá ficando doida. Vou dar uma xingada. Eu acho que vai dar certo. E eu também, você pode preparar. Já esconde a faca, por favor. É. Eu queria uma peste dessa da mancada comigo, que tá doida. É, né? É, né, Vila? É. Oxê. O quê? Ele nem tava nem cretando pela quantidade que tava ali, né? Claro, ó. Ele falou, vai derrubar o dólar. Eu quero que ela dirija, avião, essas coisas, na vida, mas se não, você cai de uma vez. Tá doida? Que moça não gosta? Tá louco. Não, mas imagina se eu cheguei em casa. Você é o cúmplice. Você é o cúmplice, né? O que me trouxe, pô? O tamanho daqui. Já dava pra você saber que é mentira, né? Porra, vai chegar, mas tanto que tinha ali. Agora com ele, você tem coragem. Agora com a mãe dela, você tem. E o pior é que ela não sabe. Ela falou, como é que faz a carreirinha? O Juninho, tá certo? Não, mas ela tá desse jeito, senhora. Tá certo, Juninho? Não, na próxima eu deixo preparada aí. Eu não entendo essas coisas, não. Não entendo, não. Eu vou de café pra subdividir outra coisa que cai de uma vez. Tá doido, né? É isso, família. Quando minha mãe chegar, eu vou fazer a reação dela. O pai é cúmplice. Raíssa também. E Juninho. Tudo cúmplice, tá vendo, mãe? Vamos botar pra fuder. E aí? Vai ter que tá bravo, pô. Não tem que pegar o bagulho e soprar na minha cara, não. Só pra porra, Larissa. Você tá fazendo o bagulho errado, não sei o quê. Ah, tá bom. O Juninho deu logo um dia. É isso, família. Quando minha mãe chegar, a gente começa. Minha mãe saiu. Pior que a nossa tava bem assim, né? De boas. A cara tudo branca. Deixa eu dar uma solrada na cara. Aí ela tá com o que ele tá fazendo. Mas o que ele tá fazendo? E aí vai tá ali. Não, não é graça. Não, e eu pensei que a gente tinha ligado pra sugar o negócio. Pra segurar a bolha. Pra soltar. Família, quando minha mãe chegar, eu passo o taturológico. É isso. Deixa eu ir pro livro. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.